A partir de agora, o Ministério da Saúde vai divulgar boletins diários com o número de casos suspeitos de coronavírus. Até agora, foram registrados nove suspeitas de contaminação pela doença. Até o momento, são nove os casos considerados suspeitos por infecção pelo novo coronavírus dos 33 notificados. São pacientes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará que aguardam os resultados dos exames laboratoriais. Quatro casos foram descartados e 20 foram excluídos. O caso notificado é aquele que nós recebemos. Foi incomunicado à autoridade sanitária, à autoridade de saúde. Quando ele se enquadra na definição de caso, ele é um caso suspeito. Ou seja, ele cumpriu aquela definição. Febre, mais tosse, 14 dias de viagem antes do início. Então, foi para a China. O Ministério da Saúde vai divulgar, a partir de agora, boletins diários com as atualizações dos números suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país. Serão consideradas as novas regras de classificação da OMS, como, por exemplo, ampliar o monitoramento de pessoas que estiveram em toda a China e não mais apenas na cidade de Wuhan. Sobre recomendações para o carnaval, não haverá uma ação específica, além daquelas recomendações para evitar transmissão de influenza. Mas o Ministério da Saúde alerta para que as pessoas não façam viagens para a China. As pessoas que viajam para a China normalmente viajam por questão de turismo ou a negócios. É totalmente possível que as viagens para fazer negócios possam ser substituídas por reuniões virtuais e com a redução da possibilidade da presença física. Nós estamos fazendo essa recomendação. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina descartou os dois casos suspeitos do coronavírus. Os resultados de laboratório deram positivo para a gripe. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina descartou os dois casos suspeitos.